A Presidente da República, Dilma Rousseff, confirmou presença na solenidade de abertura da Feira do Livro nesta sexta-feira em Porto Alegre. Ela será recebida pelo governador Tarso Genro. Em 57 anos de feira, será a primeira vez que um presidente da República do Brasil participa do evento. É formidável, eu não sei se alguma vez veio algum presidente, eu acho que não, né? Nós estamos muito felizes com isso dela prestigiar a nossa feira. A Feira do Livro acontece em seu tradicional espaço, na Praça da Alfândega, centro histórico de Porto Alegre, que foi revitalizado para esta edição. Os trabalhos de montagem do local estão em fase de conclusão, e é grande a expectativa dos expositores para este ano. Sim, pronta para vender muito, e a gente chama o público, né? Que venha prestigiar essa grande feira, esse grande evento que tem todo ano. A expectativa é a melhor possível. Todos os anos é sempre melhor. Sempre o público é maior, e é muito bom. O Estado estará presente através da Corag, Fundação Cultural Piratini e Instituto Estadual do Livro. O que nós vendemos mais é a legislação do Estado, né? A Constituição do Estado, a coletânea de leis e decretos, o Estatuto do Funcionário. Então, toda essa parte tem na Corag, né? Considerado um dos maiores eventos do gênero, realizado a céu aberto, a Feira do Livro deste ano tem como patrona a escritora Jânito Tiquiã. Ah, eu adoro essa época do ano aqui em Porto Alegre, né? Parece que a cidade respira a cultura, né? Então, tu caminha por aqui, assim, vê todo o povo, né? Na praça, podendo comprar, podendo comprar os livros, né? A praça é do povo, né? A praça é do povo, né?